Olha só, veio uma ideia na minha cabeça e eu vou fazer isso pela primeira vez. Se vocês gostarem, eu coloco mais pessoas e torno o desafio ainda mais difícil. Mas hoje está aqui eu, Nicolas, Niffy e Sam pra gente basicamente fazer o seguinte. A gente vai fazer um esconde-esconde aqui no primeiro mundo. A gente vai ter um segundo mundo, um terceiro mundo, enfim, primeiro, segundo, terceiro sim, é como vocês quiserem chamar. E o negócio é o seguinte, eu vou dar pra vocês exatamente um minuto pra vocês poderem se esconder, tá? E vocês não podem se mexer, vocês só vão poder se mexer, tipo assim, se eu achar vocês, vocês estão pegos. E lembrando, eu não vou usar o haki da observação, né, vocês podem até usar, mas se vocês forem pegos, o pegador não pode usar o haki da observação. E lembrando, tem algumas regras, a gente não pode se esconder em alguns lugares que a gente bug, tipo bug de textura, que a gente fica, tipo, inteiro dentro de um lugar. A gente só pode entrar em lugares com física, então, tipo assim, tem que ter uma porta, não pode ser, tipo, usando o TP, tipo, Ah, eu venho numa parede falsa aqui, dou um bugzinho e teleporto lá pra dentro. Enfim, eu dei uma explicadinha nas regras pra eles, eles mais ou menos sabem. E esse aqui vai ser o local aonde eu vou ficar, então eu vou ficar aqui dentro, sem o haki da observação. E vocês têm um minuto a partir de agora pra se esconder, valendo. Embora, rapaziada. Falou, Jão, você nunca vai me ver. Nunca mais vou te ver, você que pensa. Quanto tempo você vai ficar procurando nós, até achar todo mundo? Não, ó, a gente, tipo assim, como é a primeira vez que a gente tá fazendo, a gente tem que pensar em algumas regras, né? Então, assim, talvez a gente vai excluir, tipo assim, é que se bem que se eu for rapidinho, dá pra olhar todas as ilhas, né? Vocês não podem se mexer, então... Mas não tem dúvida, se você achar alguém, ela vai ter que ajudar a procurar? Vai. Eu já tô te vendo que você tá indo pra Ilha dos Mascacos, viu, Nicola? Ai. É, na verdade a pessoa, tipo, vai me acompanhar, né? Mas procurar não vai poder, né? Porque daí se você ver a outra pessoa se esconder, é injusto, né? Ah, ô, Jão, eu tô com uma conta chamada Portal. E caso você venha pra cá, eu vou pra outro lugar. Não, não pode se mexer. É que nem eu falei, você se esconder, não se mexe. Uai, é nível fácil, uai. Ah, e só pra... E se eu apertar um botão? Não, você não pode fazer mais nada. E só pra lembrar, já passou um minuto, mas eu vou dar mais 10 segundos pra vocês, tá? Ah, já me escondi porque o pé é embrasado. Tá, então tá todo mundo pronto? Sim, com certeza. Então vamos embora, vamos começar por aqui. Cada lugar aí, vamos dar uma olhadinha, né? A gente tem que ser esperto, né, rapaziada? Ai, ai. É verdade. Ah, mano, é possível, cara. Posso dar uma dica, Abra? Eu encontrei a Niffy já! Cara, como que você chegou tão rápido aqui, véi? Já ouviu falar disso aqui? Ah, João, eu também tenho que procurar as pessoas? Olha, você sabe onde tá alguém? Não. Assim, volta aqui, João. Vamos conversar, vamos negociar. Vamos negociar. Eu quero que você me dê um preço pra falar que não me achou, pra me esconder de novo. Não. Vem cá, vamos negociar. É sério, João. Volta aqui no coliseu. Se o Niffy falou, volta aqui, quer dizer que tem alguém aqui. Não, não tem não. Eu quero conversar, mano. Cadê você? Eu tô aqui no coliseu. Eu tô aqui na pedra aí, ó. Vem cá, João. Vamos conversar. Ah. Ó, não liga pras árvores, não, porque tem umas frutas extremas. Quanto que você quer pra falar que não me achou? Ah, cara. Ih, cara, entrega o pé dele. Que cara sem gra... Ó, só falta o Sam agora. O Sam, ele tava de light, então ele não deve ter ido pra um lugar muito longe. Eu acho que ele foi pro vulcão. Vou lá dar uma olhada. Não consigo pegar. Ih, eu peguei o portal do João. GG. Mano, pera que eu tô num lugar muito óbvio. Mano, eu achei estranho porque os caras já tá aqui, mano. Caso do TP, sei lá, mano. Mas se você tá num lugar muito... Mano, pior que eu usei o haki da observação sem querer, mas eu não vi ele. É força do hábito. Saquei. Você tá num lugar muito óbvio. É bem óbvio, o pessoal usa muito. Por incrível que pareça. Ah, já sei. Tá dentro da nuvem. Não, dentro da nuvem é contra as regras, né? Ah, é verdade. Vocês já... Como é que eu posso explicar? Vocês viram pra onde ele foi? Não. Eu nem tinha visto o Nicolas, mano. Depois que você foi embora que eu vi ele. Eu só vi ele, ele tá se escondendo, cara. Num lugar bem óbvio, mano. Ô, pior... Pera. Cara, onde seria um lugar óbvio, João? Cara, eu acho que ele tá na toa aqui de onde vende aquela capinha. Cara, eu já fui no céu superior. Eu já fui na fonte. Ó, eu tô naquele lugar que vende a capinha. Eu acho que pra ele falar que ele tá... Pode ser óbvio, ele pode estar aqui nos Masquake ou não. Não tá no... Pelo menos no negócio da missão do Shanks, ele não tá, não. Acho que achou, hein? Pera, onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que eu tava falando que eu achei que ele tava, João? Não preste atenção. Algum lugar que vende uma capa aí no Primeiro Cia. Mas tá, você tá falando uma capa... Uma capinha cinza, não sei o que você conhece. A capa de lixo? Isso, a capa de plástico de lixo. Vem aqui, vamos conversar, João. Vamos negociar. Não, e por que negociar? Ele já tá a peca dele? Ele tá aqui. Não, eu quero negociar. É que ele fugiu, entendeu? Eu acho que ele não fugiu, não. Ele tá aí. Ele tá na capa de plástico, Nicolas, aqui na Marinha. Ah, sabe o pior? Eu pensei, e aí? Ah, mas eu ia me esconder aqui, só que eu falei, eu vou pro Coliseu, que é o mais longe, cara, o João não vai lá. Aí ele parece que eu fui o primeiro a se encontrar aqui hoje. Ó, agora o negócio é o seguinte, tá? O negócio é o seguinte. O Niff foi o primeiro, o Niff agora tem que voltar lá pra aquele lugar lá e esperar a gente se esconder. Eu não sei onde é. Onde é que é? Eu tenho burro, João. Tá, deixa eu te perguntar. Você já tá aí? Eu tô, tô olhando pra parede. Então, ó, galera. É o momento de vocês se esconderem agora, viu? Eu vou colocar o cronômetro aqui. Um minuto, né? Já tô escondido. Já coloquei um minuto aqui, ó. Tá girando, tá girando. Cara, eu vou fazer algo que é muito plantagem. Mas não é bug. Ó, ele vai se esconder dentro da nuvem. Mano, eu vou direto pra nuvem, cara. Eu tô certeza que ele vai tá lá, cara. Ô, vou dar uma dica. Eu tô me escondendo atrás de algo. Dá pra me ver. Atrás de algo. Atrás da árvore. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cara, lugar... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que pode me ajudar aqui. Deixa eu ver. Eu tenho uma espada aqui. Voa, não tenho, mano. Fica bem escondido. Ah, spawnou um cara aqui na caverna, João. Spawnou um cara na caverna? É, falta 10 segundos, hein, mano. Aí, ó. 3, 2, 1... Ô, dá mais 10 segundos aí. Não, eu dei 10 segundos. 10 segundos, nada. Eu já dei o 10 segundos na hora que eu tava abrindo o aplicativo aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1... Saímos. Vambora, cadê? Mano, eu vou ver se tem alguém na minha ilha, cara. Deixa eu ver. Esse daqui eu tô atrás dando. Não tem ninguém aqui, cara. Eu tô... Eu tô com o Didinho. Você tá com o Didinho? Eu tô com o Didinho. Meu bagulho não vira, mano. Sobe, eu vou morrer na água. Mano, eu não sei jogar mais esse jogo, João. Mano, pelo menos eu aposto que eu vou ser o último. Ô, Ju... Eu vou tirar uma dúvida agora. Porra, ainda posso trocar de lugar. Pode não. Não pode não. Não, mas é caso esteja errado. Aí eu vou pro local totalmente aberto. Aham. Ó, o local, vamos supor, não tem aquele matinho que você consegue entrar dentro dele. Aham. Eu não fiquei... Eu só vou dar um exemplo. Eu não fiquei num matinho que dá pra ficar dentro dele. Eu fiquei atrás do matinho. Deu pra entender? Mas dá pra te ver, 100%? Não, só se a pessoa for procurar. Só se a pessoa for atrás e a minha olhar. Mas daí é tipo, igual você tava ali na árvore, né? Ah, eu fechei meu Roblox. Ah, eu tô na ilha inicial da marinha, hein? Tem alguém aqui? Eu. Ah, o Nicolas tava procurando. Mas pra que eu ia falar? Ah, vai que você quer falar de mindgame comigo, né, cara? Vai que ele queria falar que tava num lugar só pra falar que ele não tava num lugar. Pra você pensar que ele não tava num lugar e ele tá lá, tá ligado? Na verdade. Ai, mano, meu Deus, tá coçando pra apertar um botão aqui. Não vou apertar, não. Arranca a tecla. Ai, que vontade, cara. Na moral. Ah, não. Esse aqui é bonito. Cara, o meu medo não é não encontrar você. Meu medo é encontrar você e só que ser cego. Então você não vai encontrar, ó. Cara, o rolê é que eu tenho que ir voando de ilha com a light, cara. Eu não tenho o hack do João do barra TP, mano. Ah, mas eu não tô usando o hack. Eu sou uma frutinha. Uma frutinha do hack, pô. Pensa pelo lado melhor. Você ainda tá melhor que o Sam. O Sam vai ter que ter uma base do barco. Não, ele tem a light também. Não, mentira, tem a light. Toma, toma, Nicolas. Só que ele não é despertado, vou. É? Claro que não, né, cara? Meu Deus, não. Então já era. É muito lertinho, cara. Putz, calma. Será que aqui... Ai, vocês que jogam esse jogo deve... Nossa, eu pensei em um lugar. Que lugar que dá pra entrar na... Pra despertar a Dark Blade? Nossa, mas... Pô, mas se o cara foi ali... Nossa, mas é isso. Não sei, não tem. Caca, mano. Eu tive uma memória agora que eu lembrei. Puts, quer ver que eles estão, velho. Mas é isso. Eu pensei aí, mas eu pensei que era muito. Mas é isso. Foi longe, né, parcinha? É. Ô, João, faz no terceiro mundo, é pequeno. O quê? Esse desafio. Ah, mas aqui as ilhas é pequenas também. Ô, 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 Nicolas. Eu achei... Uai, eu achei você e o Nif no mesmo lugar. Ah, não. Mas ali foi porque o Nif foi estraga por as ilhas. Você ia passar direto por mim. Ah, Nicolas. Você nem me viu. Ah, mas é que eu não imaginei que tu se esconderia no mesmo lugar que ele, né? Não, ele que se escondeu no mesmo lugar que eu. Eu tô de portal. Eu tô de portal, cara. Eu vi você... Eu cheguei primeiro. O Sam... O Sam... O Sam... Eu iria encontrar ele, porque eu iria procurar lá. Isso daí já é uma coisa que eu tenho certeza. Cara, eu vou deixar ele caipiar por último, que eu me recuso, mano. Agora, você... Eu, tipo assim... Eu ia... Eu ia não achar em lugar nenhum. E eu ia provavelmente começar a voltar de novo. Daí eu ia olhar, entendeu? Mas aí você provavelmente seria o último. Seria o segundo. Deixa eu ver aí. Ô, fala que tem alguém aqui no bagulho do x1 aqui do negócio. O bagulho do torneio, cara. Ele vai na pura sorte ou a gente vai ajudar em algum momento? Vamos supor, a cada, sei lá, cinco minutos, a gente eliminar uma ilha. Olha, é... Eu acho que a gente pode começar a eliminar uma ilha. Porque o Nif não vai achar. Ainda mais porque ele... Ele é meio ceguinho. Eu sou ceguinho? Então eu já passei por você e não te vi. O problema é que a gente não sabe onde o Santa tá pra eliminar uma ilha. Ah, eu vou... Não sei. Eu tô agora no Coliseu. Já sei, já sei, João. A gente tem que poder dar a dica da nossa ilha, em vez de eliminar uma ilha. Eu posso dar a dica? Como que eu falo pra Light fazer curva? Eu não sei, mano. É só você olhar totalmente pro lado contrário que você quer. Ah, mas você dá a dica, Nicola. Você vai acabar se entregando, não? Na verdade, seria bastante entregue. Mas é porque aí não vai ajudar ele, né? Tá, então deixa o Sam dar uma dica primeiro. Eu vou dar uma dica da minha ilha. É, aí vai de você ser esperto e não se entregar. Mano. Cada um dá uma dica, é isso. Raio, tá. E você, Nicola? Raio. Raio. Água. Água tá bom. Nossa, eu não sei nem como que chega na água, cara. Faz tantos anos. Vou melhorar. Peixe. Não, eu sei onde que é o peixe, a água e tal, mas eu não lembro como que chega aí, véi. Eu vou falar o meu, tubarão. Eu vou empraiar agora. Tem dois, é, já era. Cadê o seu tem que achar a prisão? Será? Será? Não tem nenhum boss que é um tubarão? Sei, né? O Sal, que exporna de 15 em 15 minutos lá, que tem 15 minutos. Achei o Sam. 15 em 15? Oi, Sam. Eu tô vindo embora, cara. Eu tô vindo embora, Sam. Mano, ele bateu a árvore, cara. Me achou. Raio, tu tava no Enel aí em cima? Ele tava nas nuvens aqui, Skypiea, pô. Ele tava na primeira ilha, quando você pega o portalzinho lá. Pô, então agora a gente pode excluir a ilha, né? Aham. Mas na verdade ele já sabe, né, João? Uai, ele acha que sabe, né? E se eu... Eu dei uma dica, não quer dizer que eu dei a resposta. Eu vou dar uma dica. Nossa ilha tem boys. Mas... Mas eu só tenho uma ou tem três bosses. A sua ilha tem NPC? Tem, também tem NPC. A sua ilha tem como aprender estilo de luta? Tem, João? A do Nicolas tem. A minha tem. Eu acho que eu já sei onde... Pelo menos o Nicolas já sei onde está. O João... Mais ou menos. Cara, o rolê que eu não lembro como que faz pra chegar nesses lugares aí, mano. A do Bruno, a do Bruno, a do Bruno, a do Bruno. Não, não. Nossa. É ali a prisão? Eu acho que é, mano. Se for ali, eu... Ô, meu Deus. Olha, se eu não me engano, pra... É, não vou falar nada. Não, eu lembro que é tipo... Não vou falar nada. Depois da prisão, é do lado da prisão o negócio da água, velho. Você não vai tirar nada de mim. Ali, ó. Ali, ó. Cheio, ó. Ai, ô, João. Já deu a hora do almoço. Deu a hora do almoço. Esses caras, mano. Então vai almoçar. Vou esperar mais um pouco. Uns 20 minutinhos, talvez ele apareça. Ah, eu já cheguei, Nicola, já. Eu cheguei, cara. O que você tá falando? Você chegar não quer dizer que você me encontrou. Tá bom, olha pra trás, então. Olha, não tem nada. Prazer, meu nome é nada. Ai, João, João. Não dá. Pô! Escoa. João. Te ligam. Como você tá, João? Bora conversar um pouco. Pô, eu achei um lugar pra me esconder, viu? Não é por nada, não. Ai, que preguiça. Ai, ai. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Você não quer ir. E aí, Sam? Vamos achar alguém aí, pelo amor de Deus, cara. O que é que eu procurar é você, cara. Não, mas eu te achei. Quem acha, procura, Sam, também. Eu tô procurando um lugar pra me esconder. Eu tô derrotando um boss aqui de brinde pra mim, mano. Calma aí, calma aí que eu tô com o Tom ali. Cara, cara, eu nem consigo derrotar um boss direito. Aham, aham. Eu tô aqui à toa. Oi, Nicolas. Cara. Oi, Nicolas. Eu falei que eu ia ser o último. Deu pra ver o quê? Não, eu fui aí. Eu fiquei procurando. Ah, eu não vou ajudar porque eu também já sei onde tá. Então... Ah, então ele tá aqui. Ah, estraga prazeres. Ô, Nicolas, são caguete, hein? Nossa, vem aqui pra ilha da água aqui, mano. Eu não, você mesmo se desce. Nossa, Joãozera. Me acha, Nici? Não, você tem que me achar. Sem bater no amiguinho, viu, Nifrolas? Tá, relaxa. Eita, escapuliu. Ô, já vai fazer 10 minutos que eu tô escondido aqui, hein? Acho que eu já devia... Eu acho que eu devia ganhar, hein? Não devia nada, não. Nossa, mama, cadê o João, cara? Bora, Nifrolas, trabalha, cara. Trabalha que você sabe onde ele tá. Fala aí, mostra, mostra. Você viu onde eu me escondi, Nicolas? Yeah. Eu fiquei saindo e voltando, saindo e voltando. Daquele local que tava. E aí, Sam, não vai achar, não? Tá complicado aqui, gente. Não sei jogar esse jogo, não. Ah, cara, eu achei... Um quer ajudar, o outro já desistiu. Eu só me lasco, mano. Bora, Nifrolas. Ajude, meu gozão. Cara, sabe o que é legal? Que o Senk vai procurar na próxima, tá ligado? Então já era, ganhamos já. Não, tipo, eu sei quais ilhas são, só não sei como chegar. É diferente. É do lado da prisão, Sam. Achei, achei. Cara, não é possível, mano. Cadê o Jojão? Dá outra dica. Humilde. Não vou dar dica. É uma dica, desiste. Vocês já estão na ilha, cara. Essa é a melhor dica que eu te dou, Nif. Desiste. Ó, eu vou dar um minuto e meio. A partir de agora, se vocês não me acharem um minuto e meio, vocês perderam. Eu posso? Não, você não, né? Vocês sabem onde tá? É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, eu aposto mil reais pra quem me achar, sendo que o Nicolas já sabe. É, não é mais fácil eu falar assim, Nicolas, quer mil reais? Cara, ele deve estar dentro de um matinho, sei lá, mano. Ou ele tá na água aqui que não dá dano, sei lá, velho. Ah, eu vou apertar o botão. Ah, mas eu vou... Não vai. Eu vou apertar o botão, mesmo que eu não possa mais te achar, mas eu vou apertar, cara. Não pode. Ele já roubou, hein? Cara, não é possível. Jojão, se você estiver, tipo, dentro de um mato, assim, tal... Quantos por cento de você tá pra fora? Eu tô 100% pra fora do mato. Ah, então ele não tá no mato. Certeza? Ué, se eu já passei... Mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. Eu tô ficando louco já, mano. Cara, quer ver que eu matei o boss? Ele tá dentro da salinha do boss, cara. Não, se ele estiver, mano, eu vou embora, velho. Já olhou nos pilar? Hein, Niff? Eu tô olhando aqui, não tá, não. Se ele estiver, eu sossego. A não ser que... Não, não dá pra entrar dentro do pilar, tá? Vamos lá, galera. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Pode apertar aí. Eu vou apertar, deixa eu ver. Não, não é possível, cara. Não, 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 não. Onde é que é isso? Ah, ele se escondeu na bordinha, cara. Nossa, impossível. Cara, isso daqui foi literalmente filantragem. Isso daqui foi muita. Cara, não dá nem pra passar aqui direito, ó. Tipo, é só na... Nossa, mano, é esse cara, velho, na moral. Ai, como é tão bandido. Toma, 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 desin... Tá bom, agora é o seguinte. Vai ser o Nicolas que vai procurar e só vale em Skype, tá? Vambora. Quê? É. Ah, se ferrou. Aí, ó, toma, se lascou ali. Vamos lá, vamos lá. Não, é só pra gente ser bonzinho, tipo assim, ser um cara legal com você, entendeu? Aí a gente... Entendo. Aí a gente deixou só Skype, entendeu? Sim. E é isso. Gostou? Tá certo, tá certo. Até tirei a tecla pra não chorarem depois. Que isso, cara. Tirar a tecla? Ah, só dá um tempinho aí pra gente, né? Se esconder decentemente, né? Eu quero um minuto e dez segundos, cara. Eu quero um minuto e dez segundos. Cara, o pior é que, tipo assim, não tem lugar pra se esconder. Então... Pelos meus cálculos, já acabou, viu? Não. Será que a gente faz a regra de poder entrar no... Não, 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 não. Ah, passa? Não vai diferença nenhuma pra mim, né? Ouça uma coisa. Vale Skype por completo ou só Skype inferior? Não, as duas Skype. Tá. Ai, ai. Pô, pelos meus cálculos aqui já se passou de um minuto, viu? Não, espera, espera. Tem que dar... Cara, já foi um minuto e trinta, praticamente, cara. Foi nada não, Nicola. Foi nada não. Fá quietinho aí. Ô, mas dedo costa, viu? Pra clicar no E. Cossa, mano. Você tá reclamando demais, viu? Não, mas é sério, cara. Já se passou um minuto e trinta. Sim, eu sei, mas é que não tô falando. Você tá reclamando demais, cara. Tá, peço perdão. Acabou? Espera, cara. Ai, ai. Não, calma aí. Eu sei que eu sou profissional, mas por que vocês merecem um minuto? É, porque a gente só vai se esconder numa ilha, né? Você sabe onde que a gente vai estar. É mais... Ah, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Cara, eu não sei se tu fica aqui, eu fico ali, mano. Acho que eu vou ficar ali. Ali é mais da hora, mano. Aqui, ó. Aqui é a potência. Aí eu venho aqui, viro assim e aperto isso aqui. Acabou. Pera, eu vou tentar fazer uma maracutaia aqui. Calma, desequipa esse item aqui. Desequipa a espada das costas. Mano, eu tava fazendo isso também, cara. Você me viu onde eu me senti? E agora? E agora? Olha aqui, Jô. Olha aqui. Ai, se o Nicolás me achou, ele chutou. Eu falo mesmo, mano. É possível. Pode ir, Nicolas. Por mim que pode ir. Finalmente. Pronto, pronto. Mano. O João pode se utilizar de fruta, né? O quê? Como assim? Ou seja uma fruta que teletransporte. Se eu posso utilizar fruta? Meu Deus. Como assim? Eu posso usar da fruta ou não? Igual as habilidades. Não, você não pode sair atacando assim em qualquer lugar. E açaí destruindo tudo. Tacando bomba pra todo lado. Ah não, aí é meio injusto, né? Ou vai poder entrar num lugar? Pode. Não, você não pode bugar as texturas, né? Igual a gente falou. Ah, tá, 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 tá. Mesmo assim, estou todo naquela conferida, né? Pra ver se não tem nenhum ladrão aqui. Nada. João, vale usar a fruta aí de ficar invisível. Pode usar, pô. Se conseguir usar essa fruta aí. Aí você aproveita e já passa pra nós. Pode crer, pode crer. João, você acha que ele vai te encontrar? Olha, eu acho que... Não. Não, porque se o Nicolás me achar, eu não vou ser estraga prazeres. Porque só porque ele não me ajudou quando era pra ele me ajudar. Safado. Não, eu fui justo. É a mesma coisa de você entregar o João agora. Não vou entregar ele pra você também. Aí, João, eu vou ali comer um lanche e eu já volto, tá? Calma aí, meu querido. Só foi cinco minutos. Mano, se o Nicolás me achar, eu não vou prometer nada. Porque se ele me achar, eu não vou querer pagar. Eu só sei como que o Nicolás não me achou, tá ligado? Ele passou do seu lado. Eu vi, mano. Ele entrou dentro da casinha aí, né, mano? Então, cara. Do lado, mano. A casinha amarela, né? Com a janelinha azul e a porta vermelha. Tô ligado. A minha parte que eu mais tô em dúvida agora vai ser essa. Olha o lugarzinho ruim. Olha, só pra garantir, ninguém tá dentro de nuvem, planta, essas coisas não, né? Tá, Nilton, que eu sei. Eu não. João, eu tô dentro de planta, árvore? Olha, eu considero que não, né? Cara. Aí eu tô vendo ele, ó lá, ele pulando que nem um Zezinho. Eu nem tô pulando. Eu começo a pular agora. Olha lá, olha lá, olha a pulga, olha a pulga correndo lá. Não é por nada não, mas eu já sei muito de onde alguém tá. Mas eu vou deixar a pessoa mais feliz por enquanto. Obrigado, Nicolás. Deixa eu virar. Oi, Jão. Ei, rapaz. Acharam o Jão. Ih, oi, Nilton. Ah, qual foi, cara? Meu cabelo entregou, tinha que ter pintado o cabelo de vermelho, cara. Nossa, mano. Não, não, olha aqui, fala pra mim, você ia me enxergar aqui, se não fosse o cabelo? Não foi o cabelo que você entregou, não. Foi o Sonic que fica vermelho em cima quando chega perto. Mentira, mano. Nossa, mano, que cara. E cadê o Sampaio? O Sam não sei nem, mas eu pensei que alguém tava em cima dessas árvores. Não, a árvore não tem física. É. Calma-se, calma-se, calma-se. Cara, eu acho que o Sam ficou... Se ele não tá aqui com nós, Jão, ele tá lá no início. Eu acho que ele tá no início. Eu vi no lugar que eu passei direto. Então eu vi ele indo pra cá, tá ligado? Pera, será que ele não sabe subir aqui? Pera, deixa eu ver se ele tá no mesmo lugar que eu acho. Saber, saber. Eu sei. Não, ele tá no mesmo lugar, mano, que eu acho. Se fosse eu ser muito troca, ele fosse no mesmo lugar, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém? Já. Já. Viu o Nicolas só, então. Não, eu vi vocês quando nós tivéssemos subindo pra se esconder, né? Ah, então você tá na primeira ilha, então, parça. Cara, o Sam foi muito filho da mãe, cara. Que show? Ele tá no negócio elétrico. Ele tá tão aflado, né, cara? Ele se iluta. Nossa, eu pensei em meter uma dessa que eu falei, não. Eu vou lá no final, porque eu acho que eu vou ser um dos últimos... Nossa. Pera, eu dormi tanto que eu nem percebi que alguém poderia ter ficado aqui embaixo. Nossa, Nicolas. Você é uma vergonha. O que eu achei? Você, velho? Nossa, cara. Mas, na moral, o João, o Nick entregou nós. Porque se não fosse o Nick, eu acho que ele não tinha visto nada. Não. O João é porque eu tava andando nada, aí tem algo estranho ali. Aí eu só cheguei perto. O seu foi porque, literalmente, o Nick estragou. Entregou. Ah, cara, eu não acredito que eu fui pego por causa do Nick, velho, mano. Não é possível, mano. Ai, ai. Bom, rapaziada, valeu a pena. Acho que foi divertido, mano. Acho que deu aí pra cada um procurar um pouco. E, mano, se vocês gostarem, quiserem mais, comenta e deixa o like. Tchau.